Para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o processo de terrestrialização, a gente precisa dar uma olhadinha na evolução dos tetrápodes. Ao final da aula do processo de terrestrialização, eu mostrei para vocês a primeira evidência de pegadas, que de fato nós tivemos a ocupação de tetrápodes a partir do carbonífero, por exemplo. E para que a gente possa entender como isso tudo aconteceu, vamos dar uma olhadinha nesta origem e vamos relembrar as relações entre os peixes e os tetrápodes. Então, se a gente for olhar, nós temos aqui, eu vou trabalhar com vocês agora, essas relações aqui, deste cladograma de cordados, e vamos colocar isso dentro do tempo geológico, para a gente entender como que se deu a evolução. Então, o primeiro grupo aqui em destaque é picaia, que eu vou apresentar como grupo irmão aqui de vertebrates. Deixa eu pegar meu lapisinho, para eu rabiscar. Então, o clado que a gente vai destacar agora é picaia, que é o grupo irmão aqui de vertebrados. E se vocês forem lembrar, já estava lá no cambriano, seus representantes já estavam lá no cambriano, nessa passagem do pré-cambriano para o cambriano, no período das faunas, que representam a explosão cambriana da vida. Então, lá no cambriano, a gente já tinha o picaia e também outros grupos semelhantes, que seriam aparentados dos céfalos cordados, e aí, portanto, seria já um estoque genético para vertebrados, no início aí, na explosão cambriana da vida, tá? Então, dentro dos vertebrados, a gente vai dar destaque a um grupo específico, que é exatamente o grupo que vai dar origem, lá no finalzinho aqui para nós, aos tetrápodes. Mas vamos conhecendo cada um deles. Então, nós temos, primeiramente, que a gente vai dar um destaque, que são os peixes sem mandíbula. Vamos ver quem são eles. Agnata é um grupo que surgiu no cambriano, já no cambriano superior, com representantes fósseis até os dias atuais. Se a gente for voltar aqui, nós temos, por exemplo, as lampreias, né? Como representantes atuais, ok? O primeiro grupo que eu trago de destaque para vocês, são os ostracodernos. Eles são sem mandíbulas, porque é um grupo dentro de agnata, né? Sem ossos, e eles apresentam uma placa externa. São animais marinhos e estão extintos. Esta placa externa, como pode ser vista aqui neste fóssil e nesta reconstrução, é um exemplo dos arandaspis. Caminhando um pouquinho mais, já agora no registro fóssil, a gente vai ver um surgimento do grupo quinatostomata. Ou seja, surge aqui, neste momento, dentro deste grupo, uma novidade evolutiva que será extremamente importante, que é exatamente a mandíbula. Então, no siluriano, até o recente, no siluriano, surgiu a mandíbula. Então, todos os demais grupos que nós vamos estudar até os dias atuais, são representantes de gnatostomata, ok? Mas existem grupos de destaque que foram efêmeros durante o paliozóico, que é o que a gente vai apresentar um pouquinho agora para vocês. Então, o primeiro grupo de peixes com mandíbula é exatamente conhecido como placoderme. Surgiu no siluriano e se extinguiu no devoniano, tá? Então, os placoderme apresentavam armadura cefalotorácica com ossos dérmicos. Este é um representante de placoderme. Temos também, ainda dentro dos primeiros peixes mandibulados, um outro grupo, que é o grupo dos acantode. Este surgiu no siluriano também, mas durou um pouquinho mais. Foi até o permiano, né? E eles são sustentados por espinhos. Então, eles têm bastante espinhos, né? Nadadeira membranosa sustentada por espinhos únicos, bastante robustos. Vejam em destaque aqui, ó, no meu rabisco, né? Os espinhos de suas nadadeiras, ok? Aqui também. E aí, esse é o grupo dos acantode, também mandibulados. Ainda dentro dos mandibulados, que surgiu no siluriano, mas que neste caso vai até o recente, a gente tem um destaque para combrictes, que são os peixes cartilaginosos, tá? E os teictes, né? Que seriam os peixes ossos. Então, quatro grupos, eu destaquei quatro grupos dentro de peixes mandibulados para vocês. Então, placoderme, né? Condrites, que temos... Placoderme está extinto, veja aqui a setinha branca, né? Placoderme está extinto. Condrites, que são os peixes cartilaginosos e, portanto, apresentam aí representantes atuais, né? E acantode, aquele dos espinhos, do espinho nas nadadeiras, que também está bastante extinto. Então, placoderme, acantode, condrites e osteíctes. Nós vamos dar uma olhada agora dentro de osteíctes por razões óbvias, né? A gente quer chegar em tetrápidos, ok? Então, já no siloriano, nós tivemos o desenvolvimento da mandíbula, representada aí nesses quatro grupos, certo? Então, osteíctes também surge no siloriano, também é mandibulado e temos até os dias atuais, né? E com destaque aí para dois grandes grupos dentro de peixes ósseos, né? Nós temos sarcopteríge e actinopteríge, ok? Dentro de osteíctes, então a gente tem actinopteríge, nadadeiras raiadas, e sarcopteríge, nadadeira lobada, tá? Vamos continuar olhando a nossa história aqui dentro de sarcopteríge. Então, se a gente voltar no mar do devoniano, a gente teria uma diversidade de peixes muito grande e muito bem estabelecida. E todos esses peixes de grande sucesso evolutivo que estavam no ambiente marinho, já são mandibulados. Porque só lembrando, a mandíbula surgiu um período antes, no siloriano, tá? Então, ela irradiou e tomou os mares, ok? Isso vai ser bastante importante da gente realçar, porque nós temos uma diversidade de peixes no ambiente marinho, né? Já no devoniano. E essa diversidade de peixes no ambiente marinho são todos peixes mandibulados. Talvez essa característica seja responsável pelo aumento da predação no ambiente marinho nessa época. Lembra quando eu falei do processo de terrestrialização, que essa era uma das características que pode ter impulsionado a terrestrialização? Então, isso pode estar relacionado, e está relacionado, ao surgimento da mandíbula, tá? Então, vamos olhar sarcopteríge. Se a gente olhar dentro de sarcopteríge, né? A gente vai ter um sarcopteríge específico que é tido como ancestral dos anfíbios, tá? Que já vai ser um grupo de tetrápodes que nós vamos acabar observando que ocupou aí todo o nosso ambiente terrestre, certo? Olhando, portanto, os primeiros tetrápodes, a gente vai ter ictiostega, acantostega. Vejam isso tudo já no finalzinho do devoniano. Então, no finalzinho do devoniano, as plantas já tinham irradiado várias adaptações, né? E nós já tínhamos observado uma série de transformações na nadadeira lobada, aqui dos peixes sarcopterígeos, até chegarmos aqui nos membros de tetrápodes, tá? Então, a gente pode observar essas transformações acontecendo dentro desse intervalo de tempo, né? Já no finalzinho aqui do devoniano superior. Se a gente for observar, a principal delas é que, né? Inicialmente nós temos uma nadadeira em remo, né? Aí depois nós temos uma certa modificação desse membro, ainda permitindo apenas o remo, o remo, portanto, ainda muito associado à água, até que finalmente nós temos aqui uma nova modificação que vai permitir deambular em terra. Então, vejam que a cantostega, ainda muito semelhante ao remo, só temos a primeira rotação, né? Cinturas, né? Pélvica e escapular, mas ainda o membro está muito associado ao seu hábito aquático, né? Marinho, no caso. Já Ictiostega consegue sustentar, já tem as duas rotações, né? E consegue sustentar o corpo fora da água, tá? Então, permitindo aí o caminhar, né? O deambular em terra. Então, esses seriam os primeiros tetrápodes que vão dar origem aos demais tetrápodes que nós vamos observar, certo? A principal característica para que a gente classifique os tetrápodes, né? Estão nas estruturas do crânio. Então, eu tenho anápsida, euriápsida, né? Sinápsida e diápsida. Todos relacionados à estrutura do crânio e às suas focetas ou fossas temporais, né? Então, aquilo que está atrás da órbita. Anápsida tem um crânio sólido, né? Sem nenhuma foceta, né? Euriápsida, apenas uma foceta temporal superior, só representado apenas por grupos fósseis. Sinápsida, uma foceta temporal, né? Posterior à órbita. Essas focetas são sempre posteriores à órbita, né? Em posição inferior. E diápsida, duas, né? Uma superior e uma inferior. Ok? Anápsida, portanto, são os mais primitivos e apresentam os representantes aí do carbonífero até o recente, né? Dentre os que nós conhecemos atualmente estariam os quelônios. Euriápsida, né? Teve uma passagem muito efêmera. Ela é grupo exclusivo do mesozoico, né? Apenas triácico e cretáceo. E seriam os placodontes, tá? Sinápsida, aquele que tem uma única foceta pós... É, fósseis temporal pós-orbital, né? Atrás do olho, em posição baixa. Surgiu no carbonífero, tá? Na época do carbonífero superior. E temos até os dias atuais, né? Pelicossaurios, terapcídeos e mamíferos. Diápsida, tem as duas fossas temporais, né? Surgiu também no finalzinho do carbonífero. Temos até os dias atuais. E, como grandes representantes, lepidossaurios e arcossaurios, né? Se a gente for olhar em termos atuais, nós temos as aves como grandes representantes. Certo? Então, o que eu queria trazer pra vocês, em termos de origem de tetrápoda, é isso. E nos próximos tópicos, nós vamos falar mais sobre esses grandes grupos, né? Teremos o trabalho de diápsida, depois de sinápsida. E aí, a gente finaliza essa parte evolutiva da nossa disciplina. Um grande abraço.